Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando uma série de vídeos, eu só mudei aqui um pouco o espaço pra ficar um pouco diferente e já mostrando algumas coisas novas do meu apartamento, né? Depois da reforma, mas não tá pronta ainda. Vão acompanhando aí os diários de reforma, tá? O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria muito compartilhar com vocês, mas eu estava, primeiro assim, eu estava esperando eu ter uma conversa com a médica da Laura e ter o entendimento total disso pra poder compartilhar com vocês e depois eu fui postergando por correria mesmo, sabe? Pra gravar. Enfim, qual assunto eu vou trazer aqui pra vocês que é a seletividade alimentar da Laura, tá? Por que eu queria compartilhar isso com vocês? Porque lá no Instagram, eu nunca comentei, eu acho isso assim... Ah, fiquei compartilhando com vocês, eu já respondi algumas seguidoras, eu acho que algum store deve ter falado, inclusive você não segue a gente no Instagram, olha aqui nosso arroba, a gente segue lá que todos os dias eu tô lá falando com vocês, tá? Então eu andei conversando com algumas seguidoras que vieram relatar alguma questão do filho, né? Eu coloquei, olha, a Laura é assim, total, total. Vamos falar de seletividade alimentar. Vamos voltar lá no passado, né? O método de introdução alimentar que eu fiz com a Laura foi BLW, né? Pra uma opção minha, deu tudo certo, assim, foi um sucesso o BLW e a Laura sempre comeu tudo nessa época, né? Na introdução alimentar, até ali um ano e... eu acho que foi um pouco antes de um ano e meio, tipo um ano e quatro meses, a Laura comia de tudo. A única coisa que ela nunca comeu, não é que ela nunca comeu, ela nunca quis comer na vida, porque eu dei pra ela, mas ela cuspia, foi tomate. Não sei porque ela não gosta consistência, sei lá, ela não gosta de tomate. O resto ela comeu tudo, tudo que eu dava pra ela, ela aceitava uma bênção, um sonho, né? Mas nem tudo que é bom dura pra sempre. Quando a Laura, acho que esses um ano e quatro meses, ela começou a selecionar bastante os alimentos, sabe? A Laura foi consumir açúcar com dois anos, a partir dos dois anos, acho que foi, inclusive, acho que a primeira vez que ela comeu o açúcar foi no aniversário dela de dois anos, que eu dei um pedaço do bolo pra ela, porque até então eu fazia bolo, esses bolos simples em casa, né? Sabe, bolinhos, faz bolo de chocolate, essas coisas todas, sempre sem açúcar, ou eu adoçava com métodos alternativos, tipo uva passa, sabe? Então ela nunca tinha consumido açúcar ainda, o que eu acho maravilhoso, fiquei muito feliz de ter conseguido e não me arrependo, inclusive o método BLW também, tá? Mas aí ela começou assim, com uma certa restrição, assim, rejeitar alguns alimentos, mas era uma coisa assim, até então eu achava muito ok, por quê? É natural, assim, é comum que pessoas, né, adultos, crianças também, mais velhas, elas não comam de tudo, né? Eu conheço adultos que não comam de tudo, o Leandro, por exemplo, não come beterraba, tem algumas coisas que ele não come, isso que ele não é uma pessoa muito restrita e eu não sou parâmetro, nem agora adulto, porque também adulto agora, né? Depois que a gente fica adulta, a gente vai comer tudo, né? E nem quando eu era criança, quando eu era criança eu sempre comi de tudo, a única coisa que eu não gostava muito era fígado de boi, até hoje eu não gosto, mas se o médico falar pra mim assim, olha, você tá com deficiência de ferro, precisa comer fígado, eu como. Então, assim, só que eu sou, assim, totalmente acessão à regra, eu como coisas com cebola, tem gente que não come, enfim. Então eu falei, é natural, né? Ela vai começar a ter o gosto dela, né? Tipo assim, o paladar dela, aquilo que ela gosta e fomos levando, assim, até dois anos, dois anos e alguma coisa. Quando ela tava, assim, com uns dois anos e meio, eu já percebi que já tinha caído as opções dela drasticamente. Eu acredito que talvez, não sei, talvez por a gente ter introduzido outros alimentos que não eram saudáveis, claro, porque é natural, né, gente? Eu, se eu pudesse, eu comia pizza todos os dias, né? Então foi aí que ela começou a comer algumas coisas, assim, proibidas, tipo pizza, batata frita, salgadinho de festa, eu dava muito quibe pra ela, só que eu achava que o quibe era menos pior, sabe? É tão engraçado que hoje ela só come quibe. E, né, doce ela gosta, só que doce é uma coisa que a gente consegue segurar bem aqui em casa e também ela não gosta muito de doce, assim, ela é mais do... ela gosta de chocolate. Se você der chocolate pra ela o dia inteiro, nunca fiz, né? Eu acho que ela comeria. Só que às vezes, assim, por exemplo, uma torta de morango, ela não iria gostar, talvez aquele creme branco, ela não é muito chegada e a gente restringe bastante, sabe? Consegue segurar bastante. Então, talvez por ter entrado esses alimentos, ela começou a optar mais por esses alimentos, assim, porém, não era sempre que ela tinha disponível. A gente comia isso uma vez no final de semana, né? E muitas vezes a gente come escondido, tipo, a gente aproveitar pra pedir uma porcaria quando a Laura tava dormindo a minha sogra, justamente pra ela não, né, não querer comer. Ela gostava muito de pizza e eu não tiro a razão dela, porque, né? Aí, assim, em alimentação, ela começou a comer o quê? Restringir bastante. Então, feijão ela não comia todos os dias. Arroz é uma coisa que ela nunca deixou de comer, tá? Mas, assim, carne, se for ao molho, ela não gosta. Ela nunca gostou, não. Depois que ela começou essa seletividade, ela não come coisas com molho. Então, assim, se a gente fazia uma macarronada, eu tinha que dar macarrão só cozido pra ela, com sal. Porque o molho... Aí, eu até pensei na época, como ela não gostava de tomate, automaticamente ela agora não vai gostar mais de molho de tomate, sendo que ela comia antes. Eu tenho até vídeos, assim, super deliciosos dela comendo macarronada e tal, com a mãozinha, né? E, assim, ela foi cada vez ficando mais restrita na alimentação, comendo bem menos legumes e chegou a um ponto, quando ela tava, assim, com quase três anos de idade, chegou a um ponto que, de fruta, ela só comia banana e maçã. As outras, ela rejeitava. Uma coisa, assim, que ela aceitava, mas ela não era muito fã, sempre foi morango. E é engraçado que até hoje tem morango aqui em casa, eu sempre ofereço, né, e tal, que eu já vou entrar nesses detalhes pra você. Ela tem vontade de comer o morango, mas ela não gosta do gosto do morango, até porque é muito difícil achar um morango que presta, pelo menos aqui, né? Que seja bem docinho, mas mesmo que seja bem docinho, ela não quer. E daí foi, ainda fui começando a ficar muito preocupada, né? E comecei a tentar alternativas, assim, de formas dela comer, oferecer ou dar na boca dela, que seria uma baita regressão, né? Mas eu falei, gente, a mãe começou a se preocupar da criança não comer. Porém, eu sempre fui muito desencanada com isso de uma certa forma. O que eu pensava? Eu pensava, assim, é uma fase, né? E se você procurasse na internet, na fase de um ano e meio até dois anos, tem um período muito forte, assim, na maioria das crianças de restrição alimentar, de seletividade, na verdade, né? Seletividade alimentar. Então, eu falei, ah, é normal, né? Mas quando passou dos dois anos, começou a avançar e começou a ficar mais restrito ainda, eu comecei a ficar muito preocupada. Até que a gente foi numa, uma, um dos, das consultas com a pediatra da Laura e, é, numa consulta anterior, já tinha falado pra ela que a Laura não tava começando com uma seletividade e tal. Ela falou, ah, mas ela come isso, come aquilo. Ela foi me perguntando algumas coisas e a Laura ainda comia. Que nem, por exemplo, alface. É uma coisa que ela sempre comeu. Eu vou falar pra vocês, hoje é, tipo, uma vez a cada 15 dias que ela vai comer. Mas ela come. Enfim, daí, é, quando foi na segunda consulta, depois desse período, que daí ela tava, acho que com dois anos e oito meses. Não. Ah, foi um pouco, não. Ela sempre vai em outubro e abril na médica. Então, ela tava, acho que foi em abril, ela tava quase pra fazer três anos, porque ela já vai só de seis em seis meses no pediatra, que eu acho ótimo, né? Eu não acho que a gente precisa mais do que isso. E daí, eu conversei com a pediatra dela, que é uma, eu gosto muito da conduta dela, assim, da forma que ela pensa. Ela não é uma pediatra, assim, que apavora. Por exemplo, a questão do desfraude, que eu gravei um outro vídeo pra vocês, não sei se vai antes ou depois desse, eu acho que vai antes. E ela, eu sempre falei pra ela, ó, eu tô tranquila com o desfraude, ela é isso, a hora que você achar que ela tá pronta e tal, então ela não tem essas pressões. Aí eu falei, olha, eu tô preocupada, porque ela tá muito restrita, assim, do que ela come e tal. Ela falou, o que que ela come? Aí eu vou listar pra vocês, gente, o que ela come hoje, que hoje ela já tá com três e meio, praticamente. Mas é mais ou menos o que ela comia naquela época. Ela come arroz, todos os dias ela come arroz, ela gosta muito de arroz. carne, ela come só bife, quibe, né, ou bolinho de carne que eu faço, peixe tem que ser frito, que daí foi uma coisa assim, como ela começou a ficar muito com a minha sogra, minha sogra faz muita coisa frita, então ela acabou pegando esse costume, que tem, por exemplo, giló, quiabe, ela come frito. Ela gosta, se eu fizer refogado, ela não come. E peixe, ela come às vezes grelhado, às vezes ela não come, mas frito é certeza que ela come. Frango, ela foi se restringindo, até que o único jeito que ela come o frango, e não é todas as vezes, é a passarinho frito, que também não é saudável, né. E eu fiz um nuggets pra ela uma vez, um nuggets natural, e ela comeu algumas vezes, depois ela já não quis mais. Então, eu tenho a impressão que ela é muito assim, ela comeu uma vez e não tava bom, tipo, ela não quis aquela vez, ou, tipo, tinha um pedaço de cebola que a gente já entra nesse... Aí ela já, tipo, nunca mais ia comer, mesmo se eu jurar que não tem cebola lá, sabe. Isso começou, assim, a me deixar bem chateada, sabe. Porque também ela começou a não querer coisas com um pedaço de cebola, sendo que eu sempre fiz assim pra ela, né. Eu sempre temperei a comida dela normalmente, igual eu temperava pra nós aqui em casa. A única coisa que eu não colocava era pimenta, né, que, sei lá, eu não achava que era interessante. Então, assim, que nem quando eu vou fazer kibe pra ela, que ela gosta muito, daí eu faço kibe assado, né. Hoje eu já não coloco cebola em pedaço, eu coloco cebola em pó, alho em pó, que dá um sabor bem gostoso e daí não tem os pedaços, né. Então, basicamente, é isso. Aí de esses legumes fritos que eu falei, alface ela come de vez em quando, e fruta. Faz muito tempo que ela não come banana e, às vezes, ela come maçã. Às vezes que eu falo, é tipo assim, a cada 10 dias, e olha lá, eu tô sempre oferecendo e tal. E o que que me deixou, assim, de uma certa forma, um pouco mais tranquila, antes ainda de conversar com a médica, é que, da forma que ela tinha uma seletividade com a comida saudável, ela tinha com a comida que não presta. Então, assim, tem alguns doces que ela não come, tipo, ela pedia pra experimentar, eu dava, ela não gosta, né. Eu evitava de dar, que eu prefiro, assim, se for pra comer, comer o que for mais saudável, né. Então, assim, não é tudo que ela come também, porque, então, assim, ela tem as restrições dela. Mas o lado bom, a Laura toma muita água, ela gosta muito de água, porque eu não quis acostumar muito ela com o suco, porque o suco, a gente sabe que, assim, ah, suco é melhor do que refrigerante, com certeza. E ela nunca tomou refrigerante, tá? Uma observação. Ela nunca tomou refri. Mas o suco, ele não tem as propriedades que a fruta. Então, né, na época que ela comia as coisas, eu preferia dar a própria fruta e dar água. Só que agora ela toma, assim, suco. Então, que suco que eu dou pra ela? Ou eu dou suco, aquele maguari de maracujá, porque o suco natural de maracujá, mesmo coado, ela não aceita. Mas o que ela mais gosta é aquele suco integral de uva, que eu dissolvo com um pouquinho de água, que eu acho ele muito forte, assim, sabe? E eu já tentei dar ele puro, ela não curte muito. Então, eu coloco um pouquinho, tipo assim, um terço da quantidade que eu coloquei de suco, eu coloco de água, sabe? Então, é o que ela toma de suco. E leite, ela sempre tomou, né? Porque ela toma leite de vaca, acho que desde os dois anos. Puro também, que é uma pergunta que vocês sempre me mandam. Ah, você dá uma madeira pra Laura com o quê? Eu sempre dei sem nada. A única vez que eu misturei alguma coisa foi quando eu tive que desmamar ela e dar a fórmula. Na época, ela tomava fórmula. E ela não aceitava a fórmula, porque, gente, vocês já tomaram a fórmula? Eu gostei horrível, né? E daí, no começo, eu misturei e tal com o negócio. Eu vou colocar aqui no card, o vídeo do desmame, que lá eu contei mais detalhes. E daí, eu fui tirando. Eu coloquei bem pouco. E daí, eu ia tirando, 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 até ela tomar puro. Aí, ela ficou um tempão lá tomando fórmula pura. E depois, eu passei pro leite de vaca e deu tudo certo. Então, ela não toma misturado com nada. É puro mesmo. Então, ficou assim. Até que eu cheguei na médica, nessa vez, falou, agora eu tô muito preocupada, porque ela come isso, come aquilo. Ela perguntou, ah, come tal, 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 tal. Ela falou assim, mãe, é o seguinte, você continua oferecendo pra ela? Continua. Ela participa da preparação dos alimentos? Falei, não. Ela falou, isso é uma coisa interessante. Então, é uma coisa que eu comecei a fazer com ela e eu observei que alguma coisa ou outra, ela já está tendo mais interesse de comer. Porque outra coisa, uma outra característica que a Laura tem, ela não gosta de experimentar. E eu acho que isso é muito pessoal, porque assim, o Leandro sempre foi assim, o Leandro foi aquela criança assim, ah, eu não gosto, mas nunca comeu, sabe? Tipo, criança jacu. Então, a Laura é meio jacu nisso daí. Eu já era uma criança assim, nunca comi, me ofereceu, eu queria provar. Então, é da criança, sabe? Eu acho que quando ela for maior, ela vai ter mais curiosidade. Então, ela falou assim, faz ela participar da preparação de alguns alimentos para ela ter mais interesse de comer e tal. Por enquanto, está funcionando bem pouco, mas continuo fazendo. Não é todos os dias que eu consigo colocar uma participação, porque correria. E ela falou assim, dos dois anos aos cinco anos, a seletividade alimentar é muito comum e cai assim drasticamente a quantidade e as opções de comida que a criança come. depois dos cinco anos, ela começa a querer experimentar e voltar a comer algumas outras coisas. Aí cai uma ficha minha, assim, que eu comecei a lembrar de amigas, assim, sabe? Que falavam de filhos. Às vezes eu vejo alguém postar e depois de não sei quantos anos fulano de tal comeu banana de novo. E sempre depois dos cinco anos, sabe? Aí isso me tranquilizou muito, porque ela falou assim também. Ela falou, olha, a minha, essa pediatra da Laura, a pediatra da Laura, ela não é muito invasiva, assim, de fazer exame, essas coisas todas. Ela falou, você quer fazer exame de sangue pra ver como que tá a questão das vitaminas dela? Eu falei, você acha necessário? Ela falou, eu acho que não. A Laura não fica doente quase, né? Assim, ela teve um período de ficar doente quando ela começou a ir pra escola, que era normal, que ela era muito nova ainda, né? Então o sistema imunológico é bem fragilizado ainda. Hoje o sistema imunológico dela é melhor, mas na verdade, não sei se vocês sabem, tanto que, assim, quando a criança fica muito doente, os médicos pedem pra criança ir pra escola depois dos quatro anos, que depois dos quatro anos não tem nenhuma virada de chave que melhora muito o sistema imunológico deles, né? Ele falou assim, ela quase não fica doente, ela é uma criança saudável, ela brinca, ela é inteligente, ela tá se desenvolvendo, eu falei assim, então ela tá em tudo que ela precisa. Aí eu falei, ótimo, né? Falei assim, né? Você acha que tem que dar uma vitamina? Eu não vejo necessidade, se ela tivesse alguma falta. Então ficou assim, gente. Então eu esperei passar pela médica, isso foi assim, quando ela fez três anos, né? Aí eu comecei, tava trabalhando muito, eu não conseguia fazer o vídeo aqui pra vocês. Mas é isso, eu achei importante eu compartilhar por quê. Eu não me importo assim, de compartilhar uma coisa que tava me incomodando, hoje não me incomoda mais tanto. Você gostaria que ela comesse melhor? Gostaria, lógico. Mas não é uma coisa que me machuca mais, sabe? Por um tempo ficou me machucando, que eu ficava muito preocupada. Mas eu acho que muitas mães podem se identificar, sabe? Eu acho que essa identificação é importante. Eu acho que de qualquer forma, converse com o pediatra do seu filho, né? Veja essa questão, tente o que você pode fazer. Eu acho que a gente evitar de dar porcaria também ajuda muito, porque eles, claro, eles vão optar por porcaria. Mas eu queria só compartilhar com vocês, que às vezes vai ter uma mãe que vai se identificar, tá bom? Conta aí pra mim nos comentários quantos anos o seu filho tem e como que tá essa questão da alimentação deles, tá bom? Então, ah, e outra coisa que eu perguntei pra pediatra também, você acha que o BRW pode ter atrapalhado? Porque eu pensei, eu acho que quando eu postar isso, alguém vai falar. Ela falou assim, olha, se você tivesse dado papinha, poderia ser pior. Então, né? Alvoquinha em relação a isso não tem nada a ver, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja útil pra alguém aí. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras mães que têm filhos que estão nessa fase, estão nessa faixa etária também, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!